Jogo rápido, coloque seus fones de ouvido. Eu tô aqui com o violão estéreo, vamos dar uma rápida escutada. Beleza, todo mundo sabe que se eu quiser colocar esse violão em mono ao invés de estéreo, é só clicar com o direito aqui no item, item settings, e aqui é só mudar o modo do take channel mode pra mono down mix. Então, vai ficar só um áudio, ele sumarizou, não sei nem se existe essa palavra, mas ele juntou o estéreo à esquerda e à direita no meio. Olha como vai ficar. Beleza, fica um pouco sem graça? Fica. Mas tem situações como se você estiver produzindo um VS pra realmente uma plateia que vai precisar ouvir mono, qualquer situação que você tenha que usar mono é uma das formas de fazer, todo mundo sabe. Mas, pode acontecer de você ter muitas, centenas, milhares de itens, todos nessa situação, até mesmo numa mesma track, você fez várias emendas, e você quer transformar todo mundo em mono e tem que fazer de um em um, ou tem que selecionar todos. Será que não tem como fazer na track? Tem, eu aposto que você não sabe como. Vamos lá, vou apertar CTRL Z aqui pra gente voltar pro estéreo. Muito bem. Aí, você precisa apertar aqui no Root. E, aqui onde diz Width, tá 100%. Se você colocar zero, a track está mono. E todos os 1.249 itens que estejam nessa track, todos vão estar mono. Inclusive, você pode fazer uma automação de pan através desse ajuste aqui. Olha que legal. Eu vou apertar aqui no Trim. E, ó, eu vou selecionar Width. Por enquanto, está em 0%, porque foi assim que a gente fez. Então, vamos supor que eu queira que, a partir de um certo ponto, vou apertar Shift aqui pra criar um ponto de automação, e Shift aqui pra criar outro. Vou querer que esse estéreo vá se abrindo, até chegar no 100%. Pronto. Olha o que vai acontecer. E é assim que a gente consegue transformar uma track mono, e não os itens. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor doll do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí